Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o translanguage e ensino remoto no Prof.C. Estratégias para estar um pouco mais perto. Esta apresentação foi feita por mim, sobre a orientação do professor Dr. Felipe Flores Kupski e a coordenação do programa da professora doutora Fernanda Mota Pereira. Eu sou o Alston Lima, monitor especial de língua inglesa no Prof.C. e também estudante do curso noturno de licenciatura em língua inglesa na UFBA. E o objetivo desta apresentação é trazer um breve relato de experiência mostrando a presença do translanguage em atividades síncronas e assíncronas de setembro a desejo de 2020 no Prof.C. Bom, não é novidade para ninguém que o ensino remoto emergencial esteve presente, está presente na educação em 2020 devido a pandemia de Covid-19. Bom, isso levou ao Prof.C. dentro da conjuntura da UFBA a um desafio que era de repensar que caminhos tomar e que estratégias adotar dentro desse ensino remoto emergencial. Uma dessas estratégias envolve o uso do translanguage. E o que seria o translanguage? Para Alfeira Garcia, pesquisadora no ramo, o translanguage é o ato praticado por sujeitos bilíngues de acessar diferentes características linguísticas, como forma de potencializar a comunicação, sendo aí uma abordagem para os bilíngues centrada não nas línguas, mas nas práticas dos sujeitos. Bom, como fazer para entender melhor isso na prática? Isso que Alfeira Garcia está explicando aqui. Bom, se a gente comparar aqui o bilinguismo e o multilinguismo tradicionais, eles relacionam essas duas línguas ou mais línguas faladas por um indivíduo como dois sistemas gramaticais distintos, que não ocupam o mesmo compartimento e que são utilizadas em contextos diferentes. É como se existisse aqui uma barreira que impede que essas duas línguas aqui sejam utilizadas, por exemplo, no contexto em comum. Diferente disso, os defensores do translanguage entendem que todo o conhecimento linguístico do indivíduo ele está em um compartimento comum que realiza constantes trocas. Assim, o indivíduo que, por exemplo, tem a língua materna L1 como português e está aprendendo uma língua adicional L2, nesse caso aqui o inglês, por exemplo. Bom, esse indivíduo vai ter toda essa informação, o repertório linguístico dele, tanto com o inglês quanto com o português, todo no compartimento comum e ele deve acessar esse repertório para construir conteúdo, para construir significado. Assim, o aluno pode utilizar as características de ambas as línguas que formam o seu repertório para construir significado. Bom, na prática, isso leva ao foco nas práticas dos sujeitos, ao respeito ao repertório linguístico total do aluno e também ao respeito ao background linguístico e cultural do aprendiz. Como a gente fez, então, para aplicar esses conceitos nas atividades do profeci? Bom, nas atividades assíncronas, usando o MULU ou o UFBA, isso aconteceu por meio das lições. Temos um exemplo aqui, a lição do pré-intermediário 1, How much is it? Nessa lição, numa sessão que ensinava os alunos a como pechinchar em inglês, a gente tem aqui um aviso em inglês e junto a esse aviso em inglês, que fazia parte da sessão, tem um meme em português. Esse meme em português ajuda a entender mais ou menos o conteúdo aqui desse aviso em inglês. E isso aconteceu durante algumas das sessões que a gente preparou no Moodle. Já nas práticas assíncronas, a gente tem o exemplo aqui de uma aula, essa aula do intermediário 2, na aula 4. O objetivo aqui qual era? Era apresentar em inglês os principais personagens da telenovela mexicana Lausupadora, exibir um vídeo dublado em português com a sequência de cenas da novela e junto aos alunos tentaram escrever algumas dessas cenas utilizando o Simple Past e o Past Continuous do inglês. Ou seja, num panorama geral da atividade, os alunos teriam que assistir um vídeo em português, mas construir aqui um significado com o inglês ou com algumas palavras do português, mas escrevendo todas essas cenas. Ou seja, aqui todo o repertório linguístico do aluno está sendo aproveitado para construir uma atividade. E o resultado disso é que os alunos, no final dessas atividades, eles tinham mais autonomia para falar do assunto, eles estavam menos inibidos e por isso exibiam uma produção oral mais ativa e também melhorava o fluxo de comunicação durante as nossas aulas. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.